Obrigado, senador Magno Malta. Eu queria, primeiro, parabenizar os manifestantes lá de São Paulo, porque manifestar ainda se pode no Brasil, se não forem presos pelo Exército Brasileiro, pode, né? Se não for preso pelo Dutra e por um monte de covarde, né? Aí pode. Mas eles estão manifestando no lugar errado, senador Magno Malta. Por quê? Lugar para pedir prisão é em frente ao Palácio do Planalto, onde tem um ladrão morando. Ladrão condenado em três instâncias, aumentado a pena no TRF4, com delação premiada do Palocci, que era amigo, irmão, braço direito, manifestante de São Paulo. Vá para frente do Palácio do Planalto, onde ali habita o ladrão da República Federativa do Brasil. E a segunda questão, senador Magno Malta? O senhor sabe que uma exigência para se nomear, para se indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal é um notório saber jurídico, ou não é? Assim que diz... Pelo menos devia ser, né? Deveria ser, mas está expresso na Constituição, está na lei. Então, eu queria advertir o Jorge Messias, que é advogado-geral da União, devia conhecer de lei. Jorge Messias, não existe crime sem lei anterior que o defina. Me explica, me mostra onde está fake news e desinformação no Código de Processo Penal, na nossa Constituição, ou alguma lei específica. O senhor está assinando o seu atestado de incompetência e desconhecimento jurídico. O senhor e Flávio Dino, logicamente, apagador oficial de imagens, por medo da sua omissão, covardia, leniência. Esse se sente o supra-sumo do conhecimento jurídico. E aí os dois estão falando que vão botar a Polícia Federal atrás de Alexandre Garcia, Magno. Eu aguento com um negócio desse, mas, Alexandre Garcia, o nosso abraço. O senhor não está só. E não estou falando por mim, pelo Magno e pelo Girão, não. O Brasil está com o senhor. Sabe a seriedade do senhor. Sabe que o senhor não é direita nem esquerda. O senhor é pela verdade. Isso aí agride, isso aí ofende a grande imprensa patrocinada com dinheiro sujo, com dinheiro vergonhoso, com dinheiro que mente. Mas a melhor definição é o vídeo do podcast do Jean Wyllys hoje. Vejam, eu aconselho os senhores a ouvir. Aconselho a ouvir até nós fomos obrigados a concordar com ele. Sou obrigado a concordar com ele. Que o senhor já recebeu repasse, porque é muito importante o que ele fala. Bom, se o cara é companheiro, não se rifa, companheiro. E olha que ele sempre brigou pelo que pensa. O politicamente correto, essas pautas conservadoras, ele é contra todas. Nós também somos contra o que ele pensa. A regra da boa convivência, para conviver, tem que respeitar. Eu acabei de dizer aqui que realmente ele recebeu o e-mail de ameaça de morte, porque eu também recebi, era o mesmo e-mail. Discordo de qualquer coisa. Mas o que eu ouvi no podcast hoje, sou obrigado a concordar. Quando ele fala que guardou expectativas e tal, e que o sujeito desgastou ele. E é isso que está no vídeo. É o que V. Exª realmente está colocando nesse momento. Para finalizar, senador Magno, só para complementar a lista de grandes atletas que o senhor mencionou, eu não posso esquecer, a minha querida, amada, competente, jogadora de vôlei, e agora jornalista, Ana Paula Henkel, a quem eu rendo toda a minha homenagem pela sua coragem, pela sua verdade e pela sua beleza, não exterior, mas o seu coração lindo e patriota, que dia a dia trabalha em prol da nossa liberdade e da nossa democracia, assim como Alexandre Garcia. Muito obrigado. Obrigado.